Olá meus amigos, bem-vindos a mais vídeos do canal, eu já limpei essa traíra lá no meu trabalho, já trouxe ela limpinha, olha que traíra linda, acabei de fazer um vídeo ensinando a traíra retalhada, estou amando o silêncio, a tranquilidade de fazer em casa, só rapidinho para não demorar demais, se não é inscrito escreve, se já é inscrito confere se permanece, porque as vezes o youtube está removendo algumas inscrições, acho que é um bug, tá? Gostando do vídeo não deixe de dar o joinha, tá? E não deixe de compartilhar com a galera, com os amigos, nos seus grupos, outras pessoas aprenderem para você me ajudar também, né? Me segue também no Instagram, arroba peixeiro filetador e no Facebook, Leonardo Coelho, tá bom? Vamos embora fazer o vídeo, vou tentar fazer o vídeo bem bacana para a gente aqui, tá? Esse aqui é traída sem espinhas, vou tirar toda a espinha dela, vou tirar a espinha central e depois vou remover toda a espinha da carne, tá bom? Eu vou tentar puxar a câmera, colocar a câmera mais perto para você ver cada detalhe, ó, aí, então bora para o vídeo, vou enrolar demais, aqui ó, vou começar pela barbatana de baixo, que essa parte aqui, a espinha reta, é bem mais fácil começar assim, se você já é mestre, já domina essa área, não fica chateado, porque tem pessoa que é iniciante, está começando do zero e eu preciso ensinar passo a passo, tá bom? Tenha um pouquinho de paciência, que eu vou ensinar passo a passo para que todos aprendam, às vezes você está mais avançado, você já faz a traída retalhada, você já tira a espinha central, então para você, batata, mas tenha paciência que eu tenho que ensinar para aquele que não sabe então vamos lá, ó, começa aqui, ó, usa essa barbatana de referência e essa espinhazinha aqui, ela é reta como você achou ela aqui, você vem deslizando a pontinha da faca nesse osso, vai deslizando até achar o calombo do meio, que quando chega no centro certinho, tem um calombinho aqui, aí você vai deslizar, joga a faca para dentro deslizando no osso, se você cortar reto, fica muita carne, ok, já soltou, vamos do lado de cá agora, ó, deslizando a faca na carne, ó, tá vendo? só da barbatana para baixo, soltei, agora vou fazer a voltinha, jogar a faca para dentro, ó, fazer assim, jogou para dentro, ó ó, bem rapidinho, você perder pouca carne, raspa a faca no osso, agora aqui é o seguinte, tá vendo aqui, ó, a espinha aqui, ó, e aqui, você não sente carne, tá vendo? tem uma carne alta em cima dessa espinha, nós vamos levantar ela para a gente não perder essa carne, ó, você vem resvalando a faca, ó, você apoia a faca na espinha e vem deslizando, ó, 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 vamos levantar ela todinha, para a gente não deixar essa carne, essa parte que tem o osso mais alto, você apoia a faca por cima, ó, 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 você consegue levantar ele aqui alto, ó, tá vendo? mas você apoia para cima, você consegue soltar dele também aí você vai até onde? até você ver as pontinhas aqui, ó, tá? confere as bordinhas, se algum quebra, que eu quebrou aqui, ó comigo, como eu já tenho mais prática, é raro acontecer, mas acontece, depois você confere aqui essa carlinha da lateral, tá? aqui agora, ó, bem por trás com muito cuidado, para não cortar a espinha, ó, bem por trás aqui, ó ó tá vendo? isso aí no passo a passo, você vai conseguir fazer aí, tá vendo? levantei ela aqui, ó agora você vai jogando a pontinha da faca no osso, vagazinho, para você pegar a mãe, ó resvala no osso, você vai fazendo essa voltinha aqui, ó ó ó olha aqui, deixa eu abrir para você ver ó você vai fazendo assim, ó abrindo o osso, já vai aparecendo ó tá vendo? ó aqui, ó vou até lá na pontinha ó vamos desforrando aqui até no final aqui aqui ó olha que bacana soltou tudo aqui, ó do lado só o osso, ó bem raspadinho e esse é o segredo agora vamos para o lado de cá aqui a gente já soltou o pontinho do rabinho agora vamos utilizar a faca aqui da mesma coisa, ó ó por cima ó ó ó ó ó ó ó tá vendo? vai deslizando, você vai achando aqui, ó até ver as pontinhas dele aqui, ó aqui eu apertei, salta mesmo, que é mais alto, ó tem umas aqui que ele é mais alto você aperta e afunda ele para baixo e passa e vai agora aqui, ó por trás ó muito cuidado para não cortar a pontinha da espinha, deixa ela aqui, ó mesma coisa depois você vai vir cá e vai conferir se não quebrou nenhuma nessas beiradinhas com a mão aqui para nenhuma criança comer e correr o risco, tá? agora aqui, ó com a pontinha da faca, você vem aqui, ó devagarzinho, ó ó gente, que delícia gravar nesse silêncio o trabalho lá é muita barulheira a gente gritando freguês falando é o normal claro, mano mas aqui dá para ter uma paciência para explicar para vocês aqui, ó ventiladinho aqui, ó agora vem, ó vai raspando aqui, ó tá vendo? vira a traíra alguém pode ter pensado não limpa a traíra direito, não é porque a sujeira que fica aqui, ó e aqui, ó ela vai junto com a espinha a carne sai limpa porque a sujeira que está no centro da espinha vai toda com ela é lógico, não vai deixar a traíra suja demais mas precisa limpar limpo demais se você for desossar, né gente, agora eu vou ensinar uma coisa para vocês que é muito, muito importante aqui, ó tirei tudo de um lado tirei tudo do outro não vou soltar ela agora mas quero mostrar uma coisa para vocês primeiro rapidinho, importante tá vendo isso aqui? isso aqui, ela sai cheia de espinhas do lado de lá e se você deixar ela colada com a carne ela está aqui, ó é isso aqui, ó ela é cheia de espinha ela é grudada na carne aqui, na hora que você fritar mesmo que você tirar a espinha da carne você vai achar que a traíra está cheia de espinha e é essa barbatana aqui, ó então separa ela bem separadinha dos dois lados você viu, eu vou acabar de soltar o peixe aqui para você ver como é que é aqui é simples, ó soltou você vai dar um tombinho para um lado, para o outro aqui, quebra, ó ó, esta linha, ó para o outro quebrou soltou você quiser tirar a rabinha, tira eu não tiro porque eu acho bonitinho na hora de enfrentar o prato com alface que é um negócio que é bacana aqui, ó aí você vem puxando deixa eu ver não posso topar com a minha mão só vem puxando ó a facilidade que ela vem soltando, ó ó vem puxando tá vendo quando chega aqui você bota a mão de um lado e do outro aqui, ó só dá uma balançadinha um para um lado e para o outro quebra para um lado, ó pá para um lado pá para o outro e puxa que ela vem aqui, ó olha que espinha limpinha tá vendo o segredo é ir com a pontinha da faca deslizando tá aqui, ó vamos dispensar para cá agora está aqui a traíra aqui, ó tá vendo vou dar uma lavada na minha mão minha mão está estando com aquela sujeira da pele daqui a pouco vamos pensar que a minha mão está suja rapaz não lavou a mão é a própria traíra tem uma tinta nas costas dela a pele dela solta uma tinta escura e vai sujar na mão da gente tá eu estou sem eu não trouxe afiador eu estou usando a própria faca aqui para a mola um corte no outro se você não tem as manhas não tenta não vá comprar seu afiador não estou recomendando ninguém fazer isso não isso é perigoso só corte, contracorte que eu faço de termose de muitos anos que eu já faço isso tá não estou falando para ninguém fazer isso não gente, agora é o seguinte vamos tirar a espinha da carne mas eu vou puxar a câmera para perto para você ver os detalhes vamos começar por esse lado aqui queria até passar uma água nela mas eu não vou deixar ela assim estou com medo da água não dá para atrapalhar a visão da câmera deixa eu ver aqui eu preciso que vocês vejam está vendo essa linha branca aqui aqui ó essa linha branca ela vem aqui está vendo esses pontinhos brancos isso aqui não é sujeira não é isso um monte de pontinho branco é as espinhas dela é a pontinha das espinhas está vendo aí ela vai vindo aqui aí quando chega aqui ela engana nesse ponto aqui mais ou menos aqui você vai jogar a faca em cima da linha vou te mostrar como olha aqui você vai pegar a traíra você vai jogar o corte antes do espinho espinho está do lado de cá e você vai jogar com a faca para o lado de dentro direção ao centro vem só com a pontinha marcando aqui ó vem marcando primeiro quando chega nessa parte de trás você joga a faca reta e dá um corte reto em cima dessa linha aqui ó para o lado de dentro ó pronto marquei ela marquei agora nós vamos vamos começar a afundar afundar aqui com a pontinha da faca ó em direção espinha espinha está do lado de lá ó está cá ó para lá está para lá estou rodando com a minha mão aqui não vou parar para lavar com sabão mas é é tinta da traíra viu gente minha mão está suja não foi muito bem lavada antes de começar o vídeo aqui ó aqui ó ó está vendo o barulho dele ó está aqui vamos levando até o final aqui vamos achar ele soltei ele todinho aqui ó vamos começar de trás para frente para vocês verem agora ó está aqui agora você vem com a pontinha da faca aqui ó ó a gente vai levantando essa carninha de cima da espinha está dando até para ver ela já aqui ó o espinho é um Y né o Y começa nesses branquinhos que eu te mostrei ali e a outra pontinha do Y ela fica escondida você não vê ela não aqui nós estamos tirando a carne de cima da parte que fica afundada que é como se fosse o pezinho do Y aqui ó está vendo ó o peitoral de carne da traíra ó ó aí mesma coisa você vai fazer até você ver as pontinhas está vendo as pontinhas dele aqui você vai dar um risco aqui ó para determinar o final aonde termina as espinhas a pontinha esse risco vai fazer ela não vir puxando a carne e rebentando ó de fora a fora você dá um risco até na pontinha do rabo aqui ó ó tá vendo deu um cortezinho na carne agora aqui a espinha ó nós soltou por cima agora eu vim por aqui que nós vamos soltar por trás ó eu não vou passar aqui rapidinho vou lavar minha mão eu estou me incomodando demais essa tinta na minha mão aqui prontinho mão lavada não parei de perder tempo demais então deu uma melhorada eu só queria falar com vocês o seguinte o vídeo antes desse que eu fiz foi atrair ensinando a retalhar a forma correta de fazer esse esporte aqui essa é muita gente sabe fazer dá uma olhadinha nele ficou bacana e o vídeo seguinte desse que eu estou fazendo aqui agora vai ser dessa piranha aqui ó vou ensinar a tirar as espinhas da piranha tá bom então inscreve no canal marca todas aí que os vídeos vai chegando a notificação pra você de acordo que eu for postar então é isso aí tem bastante vídeo no canal gente dá uma olhada tem de dourado tem de vários peixes aqui ó cortei aqui agora por trás gente ó a minha mão aqui ela tá fixando pra não sair arrebentando a carne ó você vem devagarzinho com carinho sentindo a espinha aqui por trás ó ó ó ó ó vou puxar mas não me peço desculpa eu tenho que explicar bem devagarinho tem pessoa que já tá bem avançada já sabe bastante partes dessa mas tem pessoa que tá começando do zero aqui ó a segunda ponta do EPS a primeira é essa aqui que tá aqui ó que a gente vê que a gente joga a faca antes dela na hora que a gente vem por baixo soltando aparece a segunda ponta do Y aqui ó elas aqui aí você vai vir por trás dela aqui ó ó ó soltando aqui ó você soltar por baixo aqui ó agora não vou soltar por baixo aqui ó ó isso aqui é prática a minha primeira traíra eu estraguei a segunda eu estraguei as minhas traíra saia com pelotão de carne e eu demorava muito tempo aí depois eu comecei a ficar rápido então é prática tá gente adianta você achar que você vai ver esse vídeo aí eu vou deixar essa traíra igual tá aqui aqui ó tá vendo aqui ó a parte de cima do Y aí essa parte aqui que você vai aparecendo agora é a que fica enfiada ali embaixo ó ó os espinhos pulando pra fora aqui ó ó soltei aqui em cima aqui ó ó puxei ó soltei agora aqui ó como eu soltei dos dois lados e dei aquele cortezinho aqui ó ó você vem puxando e ela vem soltando ó ó os pinzinhos ó descolando a carne ó aí descolando a carne ó eita aqui ó por que que vem que dá uma bolotinha de carne é por causa do Y aquela carne que tá dentro do Y ali você não consegue tirar ela você tem que soltar de um lado e do outro do Y aí a bolotinha é aquela carne que tá no meio entendeu faz um pirão você fica preocupado demais quebrou ai mas perdi do meu peixe faz um pirão só fica gostoso demais pirãozinho tá aqui ó agora vou na lateral vou voltar o peito de carne pro lugar aqui ó a própria traída tá ficando suja por causa da tinta dela ó peito de carne voltei pro lugar vou fazer agora essa da lateral fizemos a central agora na lateral vou ensinar pra vocês a lateral vem só até aqui ó ó vem só até aqui você vai colocar pro lado de fora agora a faca aqui ó ó você vai vindo dá pra ver ele aqui ó quando chega mais ou menos aqui ó você vê a linha você joga pro lado de dentro dela ó reto dá um corte reto pronto marcou agora vem devagarzinho com a pontinha jogando pra fora o corte da faca aqui é pra fora ó a outra banda eu vou afastar a a câmera um pouquinho pra você ver aqui ó mesma coisa agora vou dar um cortezinho ó pra soltar as pontinhas agora você vem por dentro com a ponta da faca aqui ó ó aqui ó aqui nós vem aqui ó lembra que nós vem pra soltar de lado meio por aqui essa aqui essa aqui aqui ó aqui ó bem devagarinho pra você achar o lugar ok aqui aqui ó agora você vem de jogando pra dentro pra lá soltamos por cima agora vamos soltar por baixo ó ó essa daqui da beiradinha ela é menorzinha você reparou? ela não vai até lá em cima não ela é só na beiradinha aqui ó puxei aqui ó ó ó ó ó soltou vem com o dedo e confere se for alguma coisa agora puxa aqui ok agora eu vou afastar a câmera e dar uma lavada nessa traída que ela tá bem suja por causa da pele dela que vai sujando mesmo pronto eu dou uma lavadinha nela porque a tinta dela tava sujando e aqui ó foi isso que nós fizemos né levantamos esse peito tiramos a espinha daqui voltamos ele pro lugar aí tiramos a lateral aqui voltamos pro lugar o que perdeu de carne foi isso aqui essa tirinha e essa tirinha aqui ó cheia de espinha foi as duas tirinhas que perdeu agora vamos fazer do outro lado vou fazer com a câmera mais longe mesmo aqui ó você consegue ver ó vou marcar embaixo ao contrário pra você ver ó nesse local aqui você pode medir até aqui ó no rumo desse negocinho aqui ó você vai ver uma linha você corta reto deixa a espinha pra fora e corta reto pro lado de dentro aqui ó ó agora você vem aqui vou encontrar com essa aqui ó ó as espinhas aqui ó tô sentindo isso ó eles aqui ó vou jogar a faca bem pertinho da pontinha dele mirando no corte que eu dei ó agora vamos devagarzinho com o biquinho da faca aqui ó pra não deixar muita carne aqui ó ó ó com o dedinho assim levando passando pra achar ó cheguei nele aqui ó vou mostrar pra vocês ó ó ó a espinha aqui achei agora vamos jogar pra lá a faca ó ó vou levantar esse peito de carne ó vou tirar de cima da espinha não sei se eu falei espinho alguma vez aí nesse vídeo que eu tô fazendo agora é espinha viu gente peixe tem espinhas tá tem a coluna central né que é a espinha mais grossa e tem as espinhas menores que que ficam na carne aqui ó depois que eu levantei esse peito de carne que eu consigo ver a ponta dessas espinhas que tá debaixo eu dou um cortezinho no rumo da ponta pra desprender da carne apesar que eu puxar ela não vem arrancando um pedaço de carne aqui o peito ó agora vamos aqui bem rente aqui ó com a pontinha da faca o corte da faca tá virado por alto agora vamos levar devagarzinho aqui ó ah que você enrolou gente o importante é que todas as pessoas dependendo do nível que tiver consiga aprender é que eu tô pensando alto aqui eles comentam que eu enrolo que não é enrolar eu tenho muito zelo por ensinar de uma forma que todos consigam aprender as pessoas são diferentes tem pessoas que tem mais facilidade outras precisam entendeu então tem que ter esse carinho né pra que todos que vejam esse vídeo consigam você que tem mais prática tem mais facilidade o outro tem um pouquinho mais dificuldade ó olha aqui ó soltei por cima agora soltei por baixo ó aqui ó ó agora o que eu vou fazer vamos puxar nele aqui ó eu acho que já sai ó aqui ó pega ele aqui ó ó vamos puxando ó saiu a cheirinha aqui ó cheio de espinha vamos conferir se ficou algum quebrado aqui com o dedo não ficou volta o peito de carne e fecha cicatrizou né aqui aí agora essa da lateral aqui ó ela vem mais ou menos até aqui ó aqui ó um dedinho aqui vai jogar pra cá antes dela e vai puxar aqui ó ó tá vendo levantei tirei de cima aqui ó senti aqui ó um aqui ó que é da costela na hora que eu cortei lá ó é sempre molhar conferir aqui ó levantei aqui agora vou dar um corte aqui agora vamos pro lado de lá aqui ó vamos soltar ele por baixo agora que eu encontrei ó corte com corte aqui agora nós vamos ó jogar a faca pra dentro até achar achei ó soltou ó veio isso aqui é espinho puro viu gente e eu abro um monte dessa carne aqui que eu tô tirando pra poder comer essa traída no capricho essa lembra que eu falei lá no começo que eu ia mostrar pra vocês isso aqui isso é barbatana é importante que ela fica separadinha assim ó quando ela fritar ou assar você assar no forno fritar ela seca aí fica durinha aqui não fica grudada na carne gente recomendo essa traída aqui pra qualquer criança idoso eu garanto 100% que essa traída tá sem espinhas nenhuma tá bom fala com toda responsabilidade que se você fizer exatamente como eu te ensinei aqui você vai comer a traída sem espinhas nenhuma tá bom se gostou não deixe de curtir o vídeo compartilhar pra mais gente aprender tá bom e ativa o sininho marca todas aí não é que eu postar o vídeo da piranha os outros vídeos vou fazer bastante vídeos essa semana de curi-matan sem espinha dourado sem espinha e tô com infinidade de vídeos pra postar aqui aí toda vez que eu postar o youtube vai te notificar que eu postei um vídeo novo tá bom e não menos importante eu vou deixar no final de cada vídeo meu mensagem de jesus cristo nossa jesus cristo que é pra edificar sua casa sua família tá que é pra levar uma palavra às vezes de conforto uma palavra de motivação às vezes uma palavra que você precisa pro seu dia a dia um fortalecimento tá não é religião é jesus cristo que é o que pode salvar as nossas vidas tá bom nossa salvação vem dele então vem a mensagem no final tenho certeza que você vai gostar tá bom deus abençoe a sua casa abençoe a sua família te dê muitas bênçãos e prosperidade e até o próximo vídeo se deus quiser tchau 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 tchau